O desenvolvimento do turismo, este objetivo de um evento promovido pelo Núcleo de Turismo e Gastronomia da CIRS. A Adriana Ardelli tem as informações. É, pra gente falar um pouco mais então sobre esse evento, eu tô aqui com o Adalberto, que é coordenador do Núcleo de Turismo e Gastronomia da CIRS e também o Rômulo, que faz parte também do núcleo e vão explicar melhor pra gente como é que isso vai funcionar. Começa conversando com o Rômulo pra gente saber o objetivo, né Rômulo? Por que esse evento está sendo trazido aqui pra cidade? Então, há muito as regiões de Santa Catarina estão buscando a diversificação econômica. Nós aqui em Rio do Sul fazemos parte de uma matriz eminentemente industrial e comercial e já há algum tempo vem se trabalhando o desenvolvimento desse novo viés econômico. E o turismo, então, ele emerge nesse cenário aí com muita força e com uma possibilidade muito grande de êxito. E aí vocês querem que alguém compartilhe esse exemplo que já deu certo em outros lugares pra que também possa acontecer aqui? Perfeito. O evento que nós estamos trazendo aqui pra Rio do Sul, ele busca trazer ao alcance de maneira gratuita um exemplo gerado por uma região geograficamente próxima, culturalmente próxima, que é o Médio Vale, né? Então, nós estamos buscando trazer aqui pra Rio do Sul este evento que vai trazer e vai contar toda a história de êxito. É uma região com décadas de êxito no turismo, então nada melhor do que um exemplo pra nos ensinar alguns bons caminhos das pedras pra conseguirmos desenvolver a nossa realidade turística. Certo. E pra quem ficou interessado, quiser participar, quiser conferir esse bom exemplo, né, Adalberto? Como é que faz? Como é que vai funcionar aí esse acesso ao evento? O evento, ele é gratuito, tá? Vai ser a inscrição via WhatsApp pelo meu número, né? É 991 537214. Ele ocorre dia 19, às 19h30, na Albertina. Todos os convidados, tá? É convidado o pessoal que tem mais interesse no turismo, o comércio em geral, né? Todos os convidados, né? Todos que tem interesse em fazer o nosso desenvolvimento turístico. Pra adiantar um pouquinho, o que que quem for lá vai estar conferindo? Quem que vai estar conversando com eles, né? Como é que vai ser isso? Nós vamos ter uma palestra com a Arlete, que é lá do turismo do Médio Vale ali, né? Circuito Vale Europeu. Ela já tá na coordenação há 16 anos, né? Ela é uma pessoa muito experiente e esteve conversando com ela já em outras oportunidades. Ela vai explicar tudo como funciona o Circuito Vale Europeu. e caminhadas e cicloturismos. É importantíssimo que o pessoal participe e veja esse bom exemplo pra quem sabe reproduzir aqui. Sim, eu acho que nós temos um potencial muito grande. Eu, como trabalho na região, em todo o Alto Vale, conheço todo o Alto Vale e alguns municípios fora, outros estados também. O nosso potencial é um potencial muito grande. Nós temos capacidade. Falta é nos organizar e preparar pra essa estrutura. Obrigada, né, Adalberto, Rômulo. E fica, então, esse convite pro pessoal estar participando desse evento. Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau. Obrigado.